Noite de Bruma Gargalhar, gargalhar Eixo da ventania, o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar Eixo da ventania, o vento é seu gargalhar Eixo da ventania, da escuridão, vento forte aparecia Eixo da ventania, da escuridão, vento forte aparecia Monte de bruma, lamento no ar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Monte de bruma, lamento no ar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar E gargalhar, gargalhar, eixo da ventania, o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar, eixo da ventania, o vento é seu gargalhar Eixo da ventania, da escuridão, o vento forte aparecia Eixo da ventania, da escuridão, o vento forte aparecia Noite de bruma, lamento no ar, eixo da ventania o vento é seu gargalhar Noite de bruma, lamento no ar, eixo da ventania o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar, eixo da ventania o vento é seu gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar